Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Estamos na sequência de estudo a respeito dos tipos de espírita. Isso mesmo, Allan Kardec elaborou toda uma ideia em torno dos diversos níveis de entendimento a respeito da doutrina espírita. E é claro, Allan Kardec define o que é o Espiritismo. E nesse vídeo que vai aparecer aqui em cima, nós, na primeira parte dessa sequência, falamos a definição do que é o Espiritismo, segundo Allan Kardec. Essa definição é fundamental para entendermos os desdobramentos que essa definição tem e a importância dela justamente para compreendermos os diversos tipos de espíritas. E nós já falamos dos espíritas experimentadores. Nós já falamos dos espíritas imperfeitos. E hoje vamos falar dos verdadeiros espíritas, dos bons espíritas ou os espíritas cristãos. E, para entendermos quem são os verdadeiros espíritas, como eu disse, é fundamental nos atentarmos para a sutileza da definição do que é o Espiritismo. Exatamente porque Allan Kardec vai definir o Espiritismo como sendo uma ciência prática, uma ciência de observação, pelo que nós podemos estudar as nossas relações com os espíritos, ele vai também dizer que a doutrina espírita é toda uma filosofia a partir das consequências morais decorrentes da compreensão dessas relações que nós estudamos com os espíritos. Então, nós temos aí esse duplo aspecto a partir da ciência, a partir das experiências e as consequências filosóficas que nascem dessas experiências e, claro, o desdobramento moral. Porque a partir do momento que você entende coisas que antes você não entendia e enxerga coisas que antes você não enxergava, você raciocina de outra maneira que antes você não raciocinava a partir dos fenômenos que você estuda, é claro que na hora que você é chamado a viver, você irá viver de outro modo, ou seja, a sua decisão moral, aquilo que diz respeito à sua liberdade, em como agir no mundo, em como se comportar, e isto vai mudar justamente a partir de tudo o que você entende e que antes não entendia, de tudo o que você percebe e que antes não percebia, porque agora estuda os fenômenos espíritas. Pois, muito bem, os espíritas experimentadores são aqueles que apenas observam do espiritismo o lado fenomênico e, a partir dessas experiências, não conseguem desdobrar nenhuma consequência filosófica. Para eles, o espiritismo é apenas uma série de fenômenos que eles têm a oportunidade de estudar e a coisa para por aí. Os espíritas imperfeitos são aqueles que até cumprem ainda em as consequências morais que decorrem do estudo desses fenômenos. Mas os espíritas imperfeitos, apesar de compreenderem essas consequências filosóficas, apesar de admirarem essas consequências filosóficas, eles são incapazes de viver de acordo com essas consequências. Ou seja, na hora de aplicar, na hora de raciocinar a vida, de acordo com o que se aprende e de acordo com o que se estuda no espiritismo, a partir das relações que nós mantemos com os espíritos, os espíritas imperfeitos não conseguem viver. Eles admiram toda a moral decorrente do estudo, do ensino dos espíritos. Admiram, inclusive, ao ponto de recomendá-la para os outros. São muito bons na hora de dizer que os outros precisam. Ah, isso aqui é para fulano, fulano que precisa mudar. Isso daqui, fulano vai ser mais feliz se mudar nisso ou naquilo. Eles acabam meio que implementando um exemplo daquilo que Jesus colocou sobre a questão do argueiro e a trave no olho. Então, os espíritas imperfeitos, por compreenderem todas as consequências morais que decorrem do espiritismo, da realidade espírita, eles até compreendem, mas na hora de viver, eles enxergam um cisco no olho do outro e não enxergam a trave nos seus próprios olhos. Ou seja, são especialistas em aplicar a moral espírita na vida dos outros, mas na hora de aplicar a moral espírita na sua própria vida, eles têm um bloqueio. E esse bloqueio, é claro, ele nasce em grande parte do orgulho que é um mal para todos nós. É um mal que nos impede de nos transformarmos moralmente. Pois, muito bem, a transformação moral é a consequência do entendimento, da assimilação dos princípios espíritas. Assimilar os princípios espíritas na sua vida significa transformar-se moralmente, entrar nesse processo de mudança de caráter, de melhora de conduta, de reformulação de atitude, correção de rota, revisão de atitude. Tudo isso é a consequência da assimilação dos princípios espíritas. E é isso que vai caracterizar os verdadeiros espíritas. Eles não se contentam apenas em admirar a moral decorrente dos fenômenos, do entendimento dos fenômenos. Os verdadeiros espíritas a aplicam. Eles vivem de acordo com esse novo entendimento, de acordo com essa nova percepção. Agora, o seu horizonte se expande. Eles conseguem vislumbrar coisas que antes não vislumbravam. E porque agora mudou-se a referência, na hora de viver a vida, os verdadeiros espíritas passarão a tomar a atitude, escolher o modo como querem viver, de acordo com essa nova referência adquirida. É sobre isso que nós vamos falar agora, a partir desse resumo que eu fiz nos vídeos anteriores. Vamos ler aqui exatamente a definição de Allan Kardec a respeito dos verdadeiros espíritas, dos bons espíritas. E a definição encontra-se em um livro dos médiums, capítulo 3 do Método. É lá que Allan Kardec coloca para a gente essa definição, que também se encontra na Revista Espírita de dezembro de 61. ele vai dizer os que não se contentam com admirar a moral espírita, porque os espíritas imperfeitos apenas admiram, não a vivem, eles enxergam, eles entendem, mas na hora de viver não vivem, ficam apenas no plano da admiração. Como eu disse no outro vídeo, se emociona, assiste a uma palestra, se emociona, chora, compartilha mensagens no Instagram, mensagens positivas. é aquela pessoa que aparenta a mudança, mas a coisa fica apenas na aparência. Os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e aceitam todas as consequências, são os verdadeiros espíritas. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela cena do progresso. Percebam o que Allan Kardec disse, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira. Como eu falei, muda a referência. Esse entendimento, quando Allan Kardec fala convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, isso é uma consequência filosófica brutal que decorre dos estudos espíritas, que decorre do estudo da nossa relação com os espíritos. O indivíduo humano, ele agora tem uma lucidez, pode adquirir uma lucidez tal em torno dessa informação que lhe deixa convencido de que a existência terrena ela é uma prova passageira. Veja, uma prova, isso aqui já é uma definição dentro do corpo doutrinário do espiritismo. Então, nós temos aqui o conceito de prova, o entendimento de que a vida humana tem um objetivo definido, que diz respeito com o nosso progresso. Isso o verdadeiro espírita compreende. O verdadeiro espírita compreende isso de tal modo que ele é chamado a viver a vida. Esse entendimento pauta a sua decisão, pauta a sua conduta. Ele leva em conta esse entendimento que antes ele não possuía. Então, veja, convencidos de que a existência esse terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso. Então, é o progresso espiritual que mais interessa ao verdadeiro espírita, porque ele sabe que está aqui de passagem, ele sabe que tudo que ele passa aqui é prova, ele sabe que a sua razão de ser aqui está bem definida a partir de todo o projeto de existência dos espíritos, a partir do entendimento da justiça divina. Então, tudo isso é um horizonte novo que se descortinou a partir dos estudos espíritas, ou seja, a partir do contato com os espíritos nós podemos chegar a essas conclusões e o verdadeiro espírita convencido disso tudo na hora de viver a vida viverá de outro modo, porque agora possui outro entendimento. Isso é fundamental. Ele avança pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. Então, vamos lá, o verdadeiro espírito, a partir dessa compreensão que ele adquiriu, ele se sente muito mais seguro e disposto para se esforçar no sentido de fazer o bem e coibir os seus maus pendores, corrigir suas imperfeições, porque agora ele enxerga com clareza de onde ele veio, para onde ele vai e por que aqui está. Faz parte do projeto de vida do indivíduo que reencarna e a compreensão do porquê que nós estamos, justamente, coibir os nossos maus pendores, sejam lá quais forem, agora com essa compreensão, nós sabemos que é possível nos corrigirmos, nos redimirmos, nos modificarmos, e esse convencimento só é possível porque o espírita compreendeu, ele raciocinou, ele ponderou a respeito do que ele passa, do que ele vive, das suas dificuldades, ele é incomodado porque não entendia, não entendia o porquê da dor, o porquê do sofrimento, ele não conseguia enxergar a justiça divina, etc. Então, a partir de todas as reflexões, ele se situa. Agora, o indivíduo que sabe de onde veio, que sabe para onde vai, e sabe porque aqui está. Então, ele compreende a sua experiência humana, e por compreender, ele passa a ter uma outra referência. Eu quero deixar aqui como sugestão, para nós entendermos o que isso significa, um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, é no primeiro capítulo, chamado O Ponto de Vista. Esse texto, ele é fundamental. Lá, Allan Kardec desdobra exatamente essa reflexão filosófica a partir do indivíduo que constata a realidade espírita, e a partir dessa constatação, ele é levado a analisar, a enxergar as coisas de um outro modo. Exatamente porque o texto trata da mudança do ponto de vista. O indivíduo, ele passa a enxergar as coisas, agora, a partir de um outro ponto de vista. Ele não enxerga mais a vida humana, o sofrimento, a dor, as dificuldades, as desgraças que lhe atingem, a partir do ponto de vista limitado, a experiência humana, restrita a uma concepção materialista. Agora, o indivíduo, ele tem uma outra referência, justamente, ele compreende onde veio, para onde vai e por que aqui está. Então, porque muda o seu paradigma, o indivíduo passa a se ver com outros olhos e a partir dessa mudança de visão, a partir dessa mudança de ponto de vista, tudo para ele se transforma, porque agora a sua referência é outra. E é exatamente sobre isso que Allan Kardec fala aqui. O indivíduo, ele se esforça para coibir os seus maus pendores. No texto de dezembro de 61, Allan Kardec vai nos dizer o seguinte, o espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em tornar-se perfeitos, pondo em prática os ensinos dos espíritos. O verdadeiro espírita não é o que alcançou o objetivo, mas o que seriamente quer atingi-lo. Sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante no propósito de emendar-se. Para ele, o espiritismo é a verdadeira regeneração, porque ele rompe com o seu passado, indulgente para com os outros, como quereria que fossem para consigo, de sua boca não sairá nenhuma palavra malévola. Aquele que, numa reunião, se afastasse das conveniências, não só provaria uma falta de cortesia e de urbanidade, mas uma falta de caridade. Aquele que se chocasse com a contradição e pretendesse impor a sua personalidade ou as suas ideias, daria prova de orgulho. Ora, nenhum nem outro estaria no caminho do verdadeiro espiritismo, isto é, do espiritismo cristão. Então, aqui Allan Kardec levanta um outro aspecto muito importante que diz respeito até os dias de hoje, dessa carência que nós enxergamos da falta do debate, da falta do diálogo. Ora, o indivíduo que não está preocupado com a sua transformação moral ainda é muito cheio de si. É claro, como Allan Kardec acabou de dizer aqui e eu li, ele se choca com a contradição, ele não aceita o contraditório, ele pretende impor a sua personalidade ou as suas ideias. Vejam como essa postura é prejudicial para o desenvolvimento do espiritismo, porque a coisa não avança, não existe ciência sem debate, não existe ciência sem estudo e não existe estudo sem questionamento. A partir do momento que o indivíduo cheio de si, pelo orgulho que ele não está preocupado em demover, o indivíduo não vai aceitar uma opinião diferente da sua, ele não vai parar para ouvir uma opinião que ele não entende ou uma ideia diferente daquela que ele possui. O indivíduo está cheio de si, então isso é prejudicial demais para o avanço do espiritismo. Allan Kardec aqui vai justamente colocar o que eu coloquei antes, o verdadeiro espírito é o que se esforça, é a ideia que nós encontramos também lá no texto do Evangelho Segundo o Espiritismo. O verdadeiro espírito é o que se esforça, é aquele que enxerga a necessidade de mudar e que não fica apenas nas palavras, ele de fato modifica-se. Então é algo que tem a ver muito com a consciência do indivíduo que percebe-se de tal maneira e compreende a necessidade de ser melhor. É claro que ao falarmos do verdadeiro espírito, nós estamos falando aqui também do objetivo maior do espiritismo que é a transformação moral da humanidade e os verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos como fala Allan Kardec são os que melhor efetivam o objetivo do espiritismo promovendo, produzindo a transformação moral da humanidade não nos outros, não nas pessoas que o indivíduo entende precisam mudar, mas em si que é de fato a mudança que está ao nosso alcance realizar, que é a mudança que diz respeito a quem nós somos e quem nós precisamos ser. Então aqui nós lemos a definição de Allan Kardec sobre os verdadeiros espíritas, os bons espíritas, os espíritas cristãos e essa é a quarta parte dessa sequência, a próxima será a última porque iremos falar dos espíritas exaltados. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!